Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um episódio sobre NBA no podcast Cara dos Esportes. No programa de hoje vou começar falando sobre a vitória dos Knicks no jogo 2 da série contra o Indiana Pacers. Depois eu vou receber o meu amigo Matheus Vaz do NBA do Povo. Vamos falar das outras 3 séries. Então vamos falar de tudo sobre os playoffs. Se inscreve, deixa like, deixa 5 estrelas se você estiver no Spotify, comentário, se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, aquela coisa toda. Dado os recados, passado o resumo da pauta do programa de hoje, vamos entrar na vitória dos Knicks para cima do Indiana Pacers. 130 a 121, um excelente jogo. Um jogo que foi muito equilibrado no primeiro tempo. No segundo tempo os Knicks abriram larga vantagem e... No segundo quarto, desculpa. E depois administraram na última etapa os Knicks que chegaram a ter o Jalen Brunson. Se machucando no segundo quarto. Ele voltou no terceiro, voltou com sangue nos olhos, jogando muito bem. Quem se machucou e não voltou foi o Odiano Nubi. O Odiano Nubi sentiu uma lesão no posterior da coxa no final do terceiro quarto. Não voltou para a partida. Preocupa, o Odiano Nubi é um jogador com histórico de lesões. E posterior da coxa, lesão muscular, sempre preocupa. Mas me leva a um ponto que eu queria fazer sobre o motivo principal, na minha opinião, que levou o New York Knicks a vencer esse jogo e o Indiana Pacers a perder esse jogo. Foi o desempenho do Pascal Siakam. E eu falo isso porque ele jogou basicamente um quarto inteiro sem o Odiano Nubi marcando ele. O marcador principal do Odiano Nubi, como eu falei no último podcast, um dos melhores marcadores de perímetro da NBA. Um cara que conhece muito bem o Pascal Siakam. Os dois jogaram muito tempo juntos no Toronto Raptors. E ainda assim o Pascal Siakam termina com 14 pontos. Eu não sei se ele pontuou no último quarto, eu não lembro. Mas 14 pontos em 18 arremessos, 9 rebotes, 2 assistências. É muito pouco. É muito pouco. Foi um jogo muito bom do Tarece L. Burton. Voltou a jogar bem. 34 pontos, 9 assistências, 2 roubos de bola, 2 turnovers apenas. E ele foi muito mal no jogo 1. Foi o jogador do Pacers que menos pontuou. Então você teve esse desempenho do Tarece L. Burton. Mas você precisa demais do Pascal Siakam. Ele é o cara ali que consegue criar o próprio arremesso próximo à sexta, na meia distância. E ele não está conseguindo fazer isso. E não consegui fazer isso nem quando o Odiano Nubi se machucou. Para mim, preocupa. Porque ele chegou para ser essa opção ofensiva. O Rally Burton é o general do time. É o cara que comanda tudo. Que consegue pontuar muito também. Mas o Siakam é o cara mais próximo à sexta. Outro cara que não jogou bem foi o Miles Turner. 6 pontos apenas. 0 de 2, de 3 e... Aproveitamento de 3, de 11 apenas em arremesso de quadra. Não teve um bom jogo contra um time do Knicks que... Basicamente o único pivô que sobrou é o... É o Hartenstein, né? E... O... 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 O Precious Achua também na... Na posição, né? Ele que não é bem um pivô. Ele é mais um ala pivô, barra pivô, né? Mas ele entrou bem. Pegou rebotes ofensivos. 3 rebotes ofensivos. Mais um ponto que... Mais uma vez os Knicks fazem isso, né? No final de jogo. Pegam um monte de rebote ofensivo. E cara... É um baita clichê o que eu vou falar aqui. Eu... Eu acho que é uma análise... Muito preguiçosa... Quando as pessoas fazem isso. Porque elas usam muito isso. E nem sempre é o caso, né? Ah, de querer mais. Mas os Knicks parecem que querem mais. Sempre. A bola tá solta no chão. O primeiro jogador que chega no chão pulando. Sempre é o jogador dos Knicks, né? E eles sempre lutam pelo rebote ofensivo. Conseguem dar o tapinha. Mantenham a bola viva. Até que eles conseguem. Não só o Josh Hart. Que mais uma vez teve um... Quinze rebotes. Mais uma vez um absurdo. Doze rebotes do Harkinstein. Que fez uma excelente partida. Quatorze pontos. Doze rebotes. Oito assistências. Parece o Jokic ali. E é um time muito esforçado. Muito aguerrido. Mas cara... Se a lesão do Odiano Nubi for séria... Os Knicks estão em apuros. Porque eles já estão em apuros nesse momento. Eles têm basicamente... Seis jogadores e meio que eles confiam, né? Porque o Precious Ashua jogou 28 minutos por necessidade. Pela lesão do Mitchell Robinson. Então meio que eles não tinham opção se não confiar. E o Miles McBride também jogou... Terminou com 20 minutos, né? Porque o Dylan Brunson se machucou e ficou quase o segundo quarto inteiro fora. E aí... Se você tira o Odiano Nubi... E aí... Você... Provavelmente vai começar o jogo com... Eu ia falar com o Precious Ashua. Mas eu acho que vai ser o Miles McBride, né? Seria Brunson, Miles McBride... Divi Chanzo, Josh Hart e Harkinstein. Esse time... Não tem mais... É... É um time que tá no limite do limite do limite. E consegue vencer jogos porque o Dylan Brunson é sobrenatural no final de jogos. Ele terminou com 29 pontos, né? Ele vinha numa sequência de 4 jogos com pelo menos 40 pontos. Mas... É pedir muito. Ele tá conseguindo corresponder, mas é... É pedir muito dele, né? O Odiano Nubi... É uma pena... É muito... É muito triste porque ele teve 28 pontos. Foi o melhor jogo dele ofensivamente nos playoffs. E... É... Não ter ele... Não só o que ele faz no ataque, mas principalmente o que ele faz na defesa... É um desastre para os Knicks, né? Vamos ver nos próximos dias o próximo jogo dessa série. Se eu não me engano é na sexta-feira. Deixa eu ver aqui... Dia 10 de maio. Que é sexta-feira. Vamos ver como é que ele vai se recuperar, né? E... Divi Chanzo... Mais uma vez jogando muito bem. 28 pontos. E os 6 de 12 da linha de 3 é... É o desafogo que os Knicks precisam, né? Para não ser tudo o Dylan Brunson, né? E ele... Ele teve... Ele chamou a responsabilidade quando o Dylan Brunson estava fora. E eu achei que ele fechou o jogo muito bem, né? Mas... Engraçado. As duas vitórias, eu acho que os Pacers fizeram jogos equilibradíssimos. Não é motivo para pânico. Poderiam ter vencido os dois. E agora, com essas incertezas... Mais uma incerteza dos Knicks... Os Pacers estão muito vivos nessa série. É... E... Acho que tem muitas questões, tipo... Como que o Divi Chanzo e o Josh Hart vão jogar em Indiana? Como que eles vão marcar o Siakam? Será que o Siakam volta a brilhar... Agora, com a ausência do ano novo, né? Um jogo inteiro, né? Não só no último quarto. O Cali Burton... É... Se encontrou na série. Coitado do Neem Hart, né? Cara, o que ele está fazendo... Ele está se esforçando muito contra o Brunson. Mas ninguém tem resposta contra o Brunson, né? E... Esse time do Pacers ainda tem o Btop vindo do banco. Tem o Jim McConnell vindo do banco. O Isaiah Jackson. Shepard. Então, o time tem mais opções, né? E... Os Knicks, quanto mais jogos passam, pior pra eles, né? Porque eles já estão no limite, né? Mais uma partida que o Josh Hart jogou 48 minutos, por exemplo, né? Então, é complicado. Complicado... É... Administrar esse lado físico da série. Antes de passar pra minha conversa com o Matheus Vaz. Foi anunciado MVP da temporada regular. Jokic venceu. Foi justo. Ele foi o melhor jogador, na minha opinião, mais valioso. Da temporada regular. O Shea Gil de Osada Xander foi o segundo colocado. O Dontich foi o terceiro. Eu inverteria. Eu teria o Dontich em segundo e o Shea em terceiro. Eu acho que os três estão bem destacados. Eu acho que... Seria justo qualquer um dos três. Não seria um absurdo qualquer um dos três vencer. Eu só acho que o Jokic... Ele fez mais pra elevar o nível da equipe. Leva mais os companheiros. E, mais uma vez, a NBA... Ela precisa entregar esse prêmio antes. Porque a sensação que dá é que todo ano vence o MVP. Ou ele já está eliminado dos playoffs. Ou ele está num momento ruim, como é o Jokic agora. Mas a gente tem que lembrar que é um prêmio da temporada regular. Não é um prêmio... Não leva em concentração. A votação acaba antes dos playoffs começarem. Já está definido desde o fim da temporada regular. Então, o Jokic merecidíssimo. Nono jogador a vencer pelo menos três MVPs na carreira. E ele é um cara que está num... Ele está num ar muito rarefeito lá no alto dos maiores da história. Eu diria hoje, provavelmente... É seguro dizer que ele é um dos 15 maiores da história da NBA. Talvez já seja... Talvez não. Na minha opinião, já é o melhor europeu de todos os tempos. Superando o Dirk. Superando o Yannis. E, enfim. Vamos passar para a segunda parte do programa agora. Minha conversa com o Matheus Vaz. Do NBA do Povo. Vamos continuar falando dos playoffs aqui. E agora, participando aqui mais uma vez no podcast de cara dos esportes. Meu amigo Matheus Vaz. Ele que comanda o perfil NBA do Povo. Um dos principais perfis sobre NBA aqui no Brasil. Um cara que além de saber muito sobre NBA, sabe muito também sobre tênis. Um cara especialista. Aposta muita coisa sobre tênis da NBA. Um cara de um poder aquisitivo maior, né? Porque está sempre aí com os melhores tênis, né? Então, não é um cara que está na minha realidade aqui. Eu, pô, estou aqui usando o meu mesmo tênis já há algum tempo. Mas, Matheus, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Curtindo os playoffs? Boa noite. Primeiramente, boa noite. Estou curtindo sim, cara. Estou curtindo um playoff um pouco mais diferente. É a primeira vez que eu vejo que acompanha, que eu não vejo pelo menos um Stephen Curry, ou um Lebron James, ou um Kevin Durant na segunda rodada. Então, é um pouco diferente. Mas, estou curtindo, cara. Estou vendo, primeiramente, principalmente em defesa. A gente está vendo algo que a gente não... Re-fival das defesas, né? É. Isso, isso. Estou vendo uma coisa que foi rara durante a temporada regular. Que está agora acontecendo, cara. A gente está vendo defesa. É, realmente, é algo que a gente não via tanto. E como você é um cara que posta bastante, fala bastante sobre tênis, gostou do tênis do Embaniyama? Bem diferente, né? Bem diferente. A questão estética é bem diferente, cara. Agora, a gente tem que ver a questão, tipo assim... Sei lá, cara. A gente está numa onda, tipo assim... Eu confio bastante sobre tênis, assim, cara. Eu vejo uma onda muito grande de tênis low. Sabe? Aquele tênis de cano baixo. Uma coisa que está meio extinção é aquele tênis de cano high, aquele cano alto, sabe? Mas a gente está numa era de, tipo assim, de tênis de cano médio, o famoso midi, e o cano low. O cano low é mais comum, por exemplo, que nem tênis do Lebron, por exemplo. A partir do 20, ele virou um tênis de cano baixo. Do 19 para trás, aquele tênis, tipo assim, aquele... Um monte, a linha do Lebron antes do 20, cada tênis era um transformer, cara. Com um monte de proteção no tornozelo, etc. Agora não, cara. Meio que os tênis agora, principalmente da Nike, eles estão seguindo meio que uma linha mais low. Foi, tipo... Não é no caso do Imbaliama, que eu vi o protótipo, mas eles estão seguindo uma linha um pouco mais parecida com o Kobe, sabe? O tênis do Devin Booker ali, ele parece meio que um Dunk Low. O tênis do Lebron também é parecido muito com o Kobe. O tênis do Jamoran, ele é muito parecido com o Kobe. O do Kobe é um dos mais bem-sucedidos, né? Isso, isso. Isso, mas, por exemplo, a gente sabe, a gente olha, tipo assim... É uma linha de assinatura, sabe? Então, tipo assim, falta um pouco da assinatura daquele jogador, sabe? Entendeu? Esse que é o ponto. Falta um pouco daquela, por exemplo, que nem era do Kyrie Irving, que agora tá com a Anka. Que ela lançou já o primeiro tênis, já. Mas, por exemplo, o tênis do Kyrie Irving, acho que era um dos mais bem-vindos por causa que... Questão de autenticidade, sabe? Era aquele tênis um pouco mais extravagante. A logo do Kyrie Irving também era boa, também, muito bonita, também. Só que você via, por exemplo, que nem os sneakers que tinha, aqueles colados que tinham. Por exemplo, que nem aquele tênis do Long Sponja. Tinha aquela colada com o Sarah Friends. Então, hoje a gente tá vendo uma linha um pouco mais minimalista, um pouco mais puxada pro low, ali, sabe? Ficando baixo. Mas esse do Ibaneama é um pouco diferente ali, por causa que você vê ele... Aquela bolha, a air, ele sabe? É meio um pouco mais diferente ali. Uma influência um pouco do Easy também, né? É, isso, isso, tem isso também. Quase que, por exemplo, o tênis que o Ibaneama tá usando hoje é um tênis que eu tô querendo muito comprar, que eu não acho no Brasil, que é o Nike Jit Hustle 2. Aquele tênis que ele, tipo, ele é meio... Ele é um pouco mais diferenciado ali. Ele é meio um pouco mais na malha ali. Uma coisa que ele é um pouco diferente das outras ensinaturas ali, que ele não tem uma placa de carbono ali, sabe? No suporte, sabe? Sim, tipo aquele de corrida, né? Ele dá uma dobrada... Isso, isso, ele dá um... Ele dobra, sabe? Ele não é que nem aquele... Aqueles com placa de carbono ali na sola, que ele, sabe? Ele volta sempre um vetor de energia. É. Então, falei pra vocês que o Matheus sabia tudo de tênis. Eu achei bem legal o protótipo, bem diferente. E, assim, pode ser que não seja... Não vai ser pra todo mundo, mas eu acho que é legal ter um tênis diferente. O Ibaneama e ele é um cara tão diferente como jogador, né? Então, ele merece um tênis realmente único. Sim. Vamos começar falando sobre um time que... Uma série que tem um dos times que tá em grande apuros, que é o atual campeão. O Denver Nuggets. Foi atropelado na última segunda-feira, né? Segunda-feira. Perdeu por 106 a 80 pro Minnesota Team World. Eu já falei sobre esse jogo no podcast, né? Mas tendo um tempo aí pra digerir o que foi essa partida, né? E o próximo jogo entre essas duas equipes, o jogo 3 da série, vai ser no dia 10, que é sexta-feira. Então, uma pausa bem significativa de um jogo pro outro. É uma partida que os Wolves não tiveram o Rudy Gobert e ainda assim atropelaram o Denver Nuggets. E é hora de pensar em ajustes, Matheus. Porque, claramente, o time do Denver Nuggets tá num buraco. Porque o que a gente viu nesses dois primeiros jogos, o que eu acho que é bem... É algo que a gente já sabia, mas a extensão dessa vantagem física que o Minnesota Team World tem em relação ao Denver Nuggets foi um pouco chocante, né? O atleticismo, a velocidade, o cumprimento dos braços dos jogadores do Team World, né? Tem aquele vídeo clássico, né? Era o Nico Alexander Walker. Eu não lembro qual era o jogador que tava marcando o Jamal Murray, né? Que eles pressionam ele a quadra inteira e pressionam ele, faziam um trap ali nele no meio da quadra. Tem algum ajuste que você possa fazer pra uma diferença tão grande de atleticismo? Ainda mais no time do Denver Nuggets que tá com um elenco extremamente raso nesse momento. Basicamente, não tem nenhum jogador que eles confiam de verdade vindo do banco. Então, um ajuste mesmo, cara? Acho que não tem, cara. O Team World foi meio que montado, acho que especialmente pra bater o Denver Nuggets, cara. Você pode até notar que... É até curioso que o GM, né? O presidente de operações do Timberwolves era o GM do Denver Nuggets, cara. Foi o cara que draftou o Yoke, o Jamal Murray, o Michael Porley Jr. Foi o cara que fez a troca com o Magic pelo Aaron Gordon. Daí ele foi pro Minnesota Timberwolves, daí ele fez a troca pelo Rudy Gobert. Ele contrata o Mike Conley e o Nicky e o Alexander Walker. Então, meio que você vê que... É curioso. Meio que o cara foi pra lá e montou um time especificamente onde você tem jogadores altos que podem transicionar livremente a cena da defesa. De marcação, de posição, etc. Ainda mais que consegue aplicar um... Poder físico ainda. Ainda mais que a arbitragem também tá dando aquela... Aquela moral também. Arbitragem Premier League, né? Isso, isso, isso. Fica difícil, cara. Você tá vendo o Nasrid ali tancando o Jokic ali no carrafão. Você vê ali o Nicky e o Alexander Walker ali que nem um carrapato no Jamal Murray. Então, fica, cara, fica difícil. Muito difícil mesmo. E essa questão que você falou, realmente eu concordo, né? Porque a gente falou sobre isso aqui no podcast logo quando tava acontecendo, né? Se não me engano, foi um episódio com a Nani que a gente falou sobre isso. Que claramente teve uma mudança na arbitragem da NBA depois do All-Star. E a NBA meio que admitiu depois. Mas, assim, eu não gosto do jeito que aconteceu, né? Foi uma mudança meio que por debaixo dos panos. E eu lembro até que o pessoal de apostas, né? Quem pegou cedo, quem entendeu cedo o que tava acontecendo, ganhou dinheiro apostando em under de pontos, né? Total de jogo. Porque de uma hora pra outra a pontuação despencou e números de lances livres despencou. e o número de faltas caiu muito e tal. Porque chegou um... É porque o que acontece ali, se não me engano, foi logo antes do All-Star Game. Tem jogo de 60 pontos do Luka. Jogo de 60 pontos do Embiid. Teve jogo de 60 pontos... 50 e tantos... 60 pontos do Carl Anthony e tal. Teve jogo... Acho que foi... Com quantos pontos que o... que o Malakai Flynn fez reserva do Detroit Pistons? 50... 50... 50... 50... Quando o Malakai Flynn, o cara que passou por um milhão de times já, reserva do Pistons, faz 50 pontos, a NBA vê, pô, a gente tem um problema aqui. Tá alguma coisa errada acontecendo aqui. E a NBA passa a deixar muito mais o contato físico rolar, né? E as pontuações despencam. E é isso que o Matheus falou. As defesas voltaram, né? Nesses playoffs. Defender tá importando de novo. Porque a gente tava num ponto que não importava o que o defensor fazia. Porque, primeiro, que os jogadores hoje da NBA ofensivamente são muito talentosos. E, segundo, porque o cara, se ele se esforçasse na defesa, marcava falta. E o cara tinha três faltas no início do segundo quarto, né? Então, mudou mesmo. E favorece um time como o Minnesota Civil Wolves, né? Porque é um time extremamente físico. Pode, quando eles podem empurrar um pouco mais a linha do contato físico e sem ser necessariamente marcada a falta, facilita a vida deles, né? Porque eles têm muitos caras fortes, muitos caras rápidos, com braços compridos e tal. E prejudica um time como o Denver Nuggets, né? Que, com exceção do Jokic, é um time mais de... Não sei se você vai concordar, Matheus. Um time mais de finesse ali, né? Porque você tem o Jokic que ele trabalha muito bem com a força dentro do garrafão e tal, finaliza muito bem perto da cesta. Mas o próprio Jokic... Vamos ser sinceros, né? Os caras estão descendo a porrada nele, né? Porque isso desde... Ele apanha muito e... Pivô, normalmente, já é difícil você marcar com precisão, né? E ele tá apanhando e... Muita coisa não é marcada por conta dessa nova arbitragem. Mas um cara como o Jamal Murray, ele não lida bem com o contato físico. Michael Porter Jr., apesar dele ser grande, também não lida bem com o contato físico. E uns caras que não são tão avançados ofensivamente, né? Não são tão técnicos. Tipo um KCP. Sei lá, um Christian Brown vindo do banco. Tendo que lidar com mais contato físico, tem dificuldade pra produzir ofensivamente, né? Então, eu acho que é um conjunto de fatores. Não tô tirando o mérito do Minnesota Timberwolves. Acho que foi um time, como o Matheus falou muito bem, foi construído pra isso. E essa alteração aí, meio que por debaixo dos panos das regras da NBA depois do All-Star Break, favoreceram muito o Minnesota Timberwolves, né? E eu não sei o que que os Nuggets podem fazer pra virar essa série. Acho que, primeiro, o time tem que jogar melhor. Não é nenhum mistério, né? O Jokic precisa jogar melhor, cometendo uns turnovers. O Michael Porter Jr., que vem fazendo bons playoffs, não teve um bom jogo 2. Tem que ter ali seus 20, 25 pontos por jogo. E eu acho que os Nuggets tem que trabalhar muito pra encontrar formas de colocar o Jamal Murray em match-ups mais favoráveis, né? Colocar aquelas... Ele correndo por dois bloqueios. Eu sei que ele não tá bem, não tá 100% fisicamente, mas coloca ele correndo dois bloqueios ali. Tenta colocar ele contra o Mike Conley. Tenta colocar ele contra o Carl Anthony Towns. E... Porque, assim, você tem que forçar muito o jogo nele, porque ele tem que entrar na série. Porque sem ele na série, o Nuggets corre risco de ser varrido. Acho que é isso. Então, é hora de tentar forçar muito a bola mesmo na direção do Jamal Murray. E... E ver no que que dá. Porque... Eu acho que... Já tá... Já é hora de desespero pro Denver Nuggets, na minha opinião. Ah, sim. Concordo, caraca. Acho que... Se não me engano, acho que eu vejo estatística que, por exemplo, acho que... Acho que... Nenhum campeão, atual campeão, conseguiu virar virar e vencer uma série depois de perder os dois primeiros jogos em casa, cara. Então... Agora, os próximos dois jogos ainda em Minnesota, cara, vai ser... Ainda mais que na atmosfera de lá, que... Pô... A franquia vai ser... Acho que a primeira série de pre-off foi a primeira vez desde 2004, acho que se não me engano. Cara, vai ser... Algo meio que... Punk ali, sabe? Então... É... É o jogo. O jogo 3 é o jogo da série mesmo. É... Ali vai ter que ser ou ajusta ali, ou ajusta. Ou o jogo que o Jamal Morre aparece, ou não aparece mais. Então... Principalmente alguém ali do banco ali do Evernang tem que aparecer, cara. Ali, tipo assim, se tem uma peça com o Fred Christian Brown, Dayton Watson, mas tipo ali, o Ray Jackson ali sendo cozinhado com o Hunter Reyes, ali não dá. Justin Holliday fez alguma coisinha ali, mas tipo assim, ele não é tão consistente, entendeu? Então... É complicado, galera. Ele vai ter que ser aquele famoso jogo, acho que meio que do legado, sabe? Ele vai ter que ser aquele jogo que, cara, alguém ali vai ter que aparecer e fazer uma performance liberando histórico, sabe? É, cara. Eu acho que vai ter que ser aquela série que, pô... Se o Nuggets virar, vai ser aquele tipo, pô, o Jokic liderou a série em pontos, rebotes e assistências. A série inteira teve média de 40 pontos, 20 rebotes e 12 assistências. Ele vai ter que ser sobrenatural e, assim, é algo que a gente falava durante a temporada, o banco dos Nuggets, né? Falta de opção. Enquanto você tem o Timberwolves que vem do banco, o Nick Alexander Walker e o Nasrid, você, no Nuggets, não tem nada, né? O Nasrid melhor sextu-homem, o Nick Alexander Walker, ele é o cara que... Ele tinha um... Ele projetava uma coisa na NBA quando ele entrou no draft, como aquele guard que pontua e tal, não deu certo e ele se reinventou como um excelente defensor, né? E o Nuggets não tem nada perto, sente muita falta de um cara como o Bruce Brown e o Jeff Green também. Eu acho que o Jeff Green jogaria, sei lá, 15, 20 minutos nesse time. Mas, assim, o meu palpite era Denver em seis jogos. Eu tô abandonando esse palpite, eu estava errado. Pode acontecer ainda matematicamente, é possível ainda, mas, cara, é muito difícil pra mim conseguir ver esse time dos Nuggets voltando pela forma como foram os dois primeiros jogos. Eu acho que o Wolves vencem. Eu acho que não vai varrer, eu acho que o Nuggets pelo menos vai ter aquele coração do campeão ali que vai tirar pelo menos um jogo em Minnesota e hoje meu palpite seria a Minnesota em cinco. E o seu? Provavelmente, acho que em cinco ou seis. Provavelmente, acho que mais em cinco mesmo, acho que fecharia no jogo cinco mesmo. Vamos seguir agora e falar sobre outra série, vamos falar sobre Thunder e Mavericks. Thunder e Mavericks que era uma série que no papel prometia muito, ainda pode ser uma grande série, mas o primeiro jogo não foi exatamente equilibrado. O primeiro tempo foi equilibrado, mas Oklahoma atropelou no último quarto. O Luka Doncic foi apresentado a Dortior Chamber, que é a marcação do Lou Dorti, que é um dos melhores marcadores de perímetro da NBA. O Shea teve um excelente jogo, 29 pontos. O Chet jogou muito bem e eu falei sobre a vantagem que eu senti que o Chet teria nesse garrafão contra o Dallas Mavericks e realmente foi o que aconteceu. Teve uma contribuição do Aaron Wiggins que a gente não espera que vai se repetir muito, 3 de 4 em bolas de 3, mas em geral foi um jogo que eu senti que o Luka teve muita dificuldade. É difícil ver o Luka tendo tanta dificuldade, o melhor que seja o marcador do outro lado. Você acha que a questão... Normalmente, são as duas coisas, mas o quanto que é a qualidade do Lou Dorti como marcador e também ter poder colocar um cara como Shea que é um bom marcador, Jalen Wiggins que é um bom marcador e quanto que é que você acha que o Luka talvez não esteja 100% fisicamente? Cara, isso é difícil por causa que eu noto os dois, eu noto as duas coisas. O Luka não está 100%, por causa que a gente já percebeu desde a série contra o Clippers mas também o Ludo Orti é um dos melhores. Você tem vários jogos que, por exemplo, ele se destaca como o Defensor Primar, o melhor jogador do outro time. por exemplo, a gente já viu já tem vários que a gente já vê não só contra o Luka Donch mas a gente já vê tem outros anos contra o Lebron, etc. Cara, é as duas coisas. Eu não consigo falar de se defender de se defender de uma escala mas é as duas coisas, cara. É as duas coisas. Concordo, sempre é. Normalmente quando eu faço uma pergunta assim no podcast é isso ou é isso? Normalmente são dois é uma porcentagem de cada. Mas se eu fosse torcedor do Dallas Mavericks eu estaria extremamente preocupado porque você perdeu por 22 pontos um jogo em que um dos titulares do Tocorna de Thunder teve dois pontos que foi o Josh Keery e a gente sabe que contra esse time do Thunder a receita é pô, vamos deixar o Josh Keery livre vamos ver se ele vai conseguir matar alguma bola e se ele matar alguma bola a gente vive com isso porque tem que marcar o Jalee Williams tem que marcar o Shaggy o José Alexander tem que marcar o Chet e não foi suficiente e um time como o Dallas Mavericks ele não é feito para ganhar com a defesa ele é feito para ganhar marcando mais pontos que o adversário obviamente todo jogo para ganhar é isso mas marcando 120 pontos sem Kairi e Luka e eu ficaria assustado com a forma como o ataque foi controlado pelo Oklahoma City Thunder o copo meio cheio seria eles fizeram a mesma coisa no jogo 1 contra os Clippers teve aquela atuação horrorosa depois a equipe se recuperou mas acho que das derrotas dos times que perderam em jogos 1 é uma das mais preocupantes porque o Cavaliers a gente sabia que não ia ter muita chance contra o Celtics e a derrota do Pacers no jogo 1 contra os Knicks foi um jogo extremamente equilibrado o próprio jogo 1 Timberwolves e Nuggets foi mais equilibrado essa que era uma série para ser equilibrada eu eu estaria bastante preocupado se fosse o do Dallas Madness assim é por causa que por exemplo é um fator importante ele é a ausência do Max Cleaver que é seria um outro pivô ali que torna um ataque ali do Dallas um pouco menos imprevisível com ele fora da série já é um pouco complicado agora você tem um OKC ali que apesar da situação pouco não comum a ser do Arrow Wings você tem ali um Azia Joe ali dentro do banco um Kazon Wallace que surpreendentemente é um jogador bom defensivamente que sai do banco ali também eu adoro o Kazon Wallace é cara esse cara é bom eu até acho que o futuro do Oklahoma City Thunder é o Kazon Wallace Wallace e não Josh Geary acho que eventualmente a gente vai ver o Josh Geary em outro lugar e o Kazon Wallace vai assumir esse posto ao lado do Shane acho que a fraqueza que talvez tenha no quinteto ali do Thunder acho que é o Josh Geary a posição do Josh Geary esse Dante ali eu não vejo algo ali tipo tem alguma coisa que dá pra não acho que tá perfeito é só essa posição aqui que acho que falta dar pra ajustar trocar pra alguém ali testar alguém ali de resto perfeito e cara tem isso também entendeu e também eu vejo um pouco dessa fisicalidade que a gente tem na série entre o Timberwolves e o Danvers também eu vejo um pouco dessa fisicalidade um pouco do Thunder em cima do Dallas Mavericks também cara concordo muito o time do Oklahoma City Thunder e a gente a gente sabe que é parte do plano o time trazer jogadores altos todas as posições ter jogadores altos o jogador mais baixo do quinto titular é o Ludort que acho que ele tem 6,5 6,4 por aí que é 1,90 1,90 e pouco mas ainda assim ele é tipo um hidrante ele é muito forte o Geary é alto o Shea é muito alto pra armador o Chet nem se fala o Jalen Williams é outro cara que ele é alto e também é muito forte então tem muito isso é um time rápido é um time que todos os jogadores sabem bater a bola então é meio que o plano mesmo do Oklahoma City Thunder eles que tem 850 mil escolhas de draft e até cara tipo Isaiah Joe como você falou e tem caras que nem jogam tipo Usman Diang que eles draftaram um tempo atrás também que é muito alto então é meio que o basquete moderno e é algo que eu vi alguém tweetando sobre isso eu vou pedir desculpa porque eu não lembro quem foi mas é alguém que eu sigo que é o que a gente acho que nos últimos anos já deu pra observar mas essa série do Cyberwolves e essa série do Thunder reforça que no final dos anos 2010 parecia que a gente tava caminhando ali ah o basquete sem posição que sem pivô o small ball o line up da morte do Golden State Warriors e a gente tá vendo agora que tamanho continua importando no basquete você ter e não é só assim não é tamanho importa você ter um pivô de 2 metros e 20 é tamanho importa você ter um armador de 1 metro e 95 é você ter 3, 4 jogadores no seu quinto titular com 2 metros de altura que não só sejam altos assim mas sejam velozes também que sejam capaz de controlar a bola é você ter tamanho do 1 ao 5 e eu acho que um time como o Thunder e um time como o Timberwolves eles exemplificam isso esse basquete moderno sim é então hoje a era agora a gente antes vive aquela era do sap pivô e cinto hoje a gente vê a era dos unicórnios agora são os pivôs que tem um random de armador mano random de armador são do carrer eu acho que tipo assim é hoje é a era dos jogadores mais altos mas mais importante versáteis aqueles versáteis que a gente pode fazer aquela transição na defesa posições a gente está em uma época que nem arremesso de 3 por exemplo se eu tenho arremesso de 3 você é totalmente ignorado no ataque você vira um Ben Simmons ou um Josh Gilly e você vira menos um hoje você precisa ser versátil você precisa contar ali na quadra mesmo você precisa ser alguém que conte ali na quadra você não pode ser aquela pessoa que caiu no mismatch e já era seja aflitado por qualquer um e você precisa ter tamanho para marcar múltiplas posições você você tem que marcar o cara como Lourdes você basicamente confia nele do 1 ao 4 marcando então cara era uma série que o meu palpite eu não lembro qual foi o meu palpite agora mas eu acho que deu a clara uma série Thunder acho que Luka e Kairi ainda é uma série aberta Luka e Kairi tem potencial para sei lá os dois terem um jogo de 70 pontos juntos e aí complica a vida do Thunder mas a diferença física e técnica e de profundidade desse time do Thunder para mim vai ser muito difícil para Dallas superar então eu vou de Thunder aqui e você? Provavelmente Thunder também 6 talvez 7 jogos acho que talvez 7 jogos dependendo de como for o jogo 2 acho que 7 jogos na série pode ser uma possibilidade vamos seguir agora vamos falar de uma série que vamos ser bem sinceros ninguém esperava que fosse muito competitiva e no primeiro jogo cumpriu as expectativas o Donovan Mitchell foi espetacular porque ele é um jogador espetacular tem um tem um layup dele é uma bandeja dele eu não lembro contra quem foi acho que foi contra o Hofford que ele estica totalmente o braço aqui e joga a bola lá no alto ela bate lá em cima da tabela e entra e é o nível de arremesso que o Donovan Mitchell precisa completar pra esse time do Mavericks pro time do Cavs conseguir ter qualquer produção ofensiva 120 a 95 um jogo nota 5 do Jason Tatum mas o Jalen Brown jogou muito bem 32 pontos e o Derek White porque o Derek White Matheus se tem alguma pessoa que nunca assistiu basquete e começou a ver nos playoffs dessa temporada ela acha que o Derek White é o Stephen Curry é o melhor armador da NBA porque o que ele tá jogando nesse playoffs e o que ele fez na temporada regular também é um absurdo assim é o Derek White o pessoal até teve uma campanha forte pra essa temporada pra esse All-Star etc quase que se tem esses jogos aí que ele tá agora metendo sei lá 4, 5 bolas de 3 por 4 ou por tempo é cara esse Boston Celtics é inacreditável cara você vê ali do nada você vê um Sam Houser ali também metendo bola um Luke Cornel fazendo algum outro lance sem o Porzingis né é sem o Porzingis ainda Porzingis ele já também espera também que ele não tenha uma sequência tão grande assim quase que jogador ali de 2 metros e 20 você sempre vai ter um talvez ali sempre vai ter um probleminha ali uma força de plantar etc mas o Salih é um time já completo ali cara não tem muito ali Drew Holiday Jerem Brown se não tem um Jason Tentro tão inspirado se você tem um Jerem Brown ali também então cara não tem muito essa série ali não tem muito como pode dizer equilíbrio ali cara é Boston Celtics ali contra Donovan Mitchell era para Darius Garland seria uma coester ali mas infelizmente ele acho que nas duas últimas temporadas ali não tem sido aquele cara que foi All Star ali etc vem aquela super renovação é o encaixe deles dois não é não é o ideal os dois precisam da bola os dois são caçados defensivamente porque eles tem estatura menor a equipe está sem o Jared Allen também que fez uma grande temporada é um fator importante também tem que ser lembrado ele está com uma lesão na costela ele já desfalcou o Cavaliers no jogo 7 contra o Orlando Magic então é uma situação muito difícil é uma diferença muito grande de talento acho que o Celtics aqui o problema do Celtics é que eles sempre vão cochilar um jogo e aí vai ter um jogo de 50 pontos da Nova Mitchell por isso que eu acho que eles não vão varrer mas a verdade é essa os Celtics não foram testados ainda nos playoffs de verdade e não vão ser testados agora e tem uma chance do primeiro teste de verdade deles ser na final da NBA porque você eu vou gravar a gente está gravando aqui antes de Knicks e Pacers a gente não viu o jogo 2 ainda eu falei no começo do podcast sobre esse jogo até acho que uma série contra o Knicks seria disputada mas é o time do Knicks que vai chegar totalmente esgotado porque é o time que já está com a rotação curtíssima os principais jogadores todos jogando 44, 45 minutos então por mais que eu acho que o Knicks pode fazer uma série difícil ainda assim a vantagem técnica de profundidade e de pernas basicamente é muito grande para o Celtics pode ser que eles sejam daqueles anos do Cleveland Cavaliers passando por todo mundo com tranquilidade no Leste do Cleveland do LeBron que acabou com a saúde mental de todos os torcedores do Toronto Raptors destruindo eles ano após ano porque acho que a diferença do Celtics para o resto da conferência é muito grande porque você teve lesão do Yannis você teve lesão do Embiid que eram os dois times que deveriam desafiar esse time do Celtics assim é a gente imaginava que seria por exemplo um Bucks ou Celtics na final pelas contratações né dele é líder do Bucks daí Drew Holley do Celtics mas a gente vai acompanhando o Embiid jogando mais uma vez lesionado é paralisia facial é o joelho não está 100% agora você tem o Knicks agora que já tinha estava sem joelhos Rando agora está sem o Mitchell Robinson agora também com o Tibo dando 40 46 no mínimo minutos para cada um ali da rotação e cara é vai ser pique o Lebron Games no seu auge no last vai ser não é para ter competição sim é só se se autocomplicar mesmo se eles próprios se complicarem e a gente tem potencial para isso né é esse que é o problema esse que é o problema esse que é o problema mas no papel a gente em teoria no papel não é para ter competição é para ser algo tipo assim cara perder no máximo tipo um mais os dois três jogos no máximo no máximo ali no máximo passou disso aí eu já começo para meio receoso já e para você ver como o Matheus não é clubista porque ele torce para o Cleveland Cavaliers a gente estava falando antes do podcast entrar no ar ele não nem o o lado torcedor dele acredita talvez principalmente o lado torcedor não acredita porque é a diferença técnica aliás você torcedor do Cavaliers é um grande tópico que assim no momento que eles forem eliminados né o que que vai ser Donovan Mitchell o que que vai ser Darius Garland Eva Moble porque a questão é que o Donovan Mitchell não se compromete não quer renovar o contrato com o Cleveland Cavaliers né então tem aquela história de de repente trocar ele para conseguir ter um retorno mas o que que você teria de retorno por ele o que que você acha que vai acontecer você que acompanha o Cavaliers de perto cara eu acho que vai ter que ser optado por entre o Donovan Mitchell e o Darius Garland vai ter que ser optado um dos dois por causa que o encaixe meio que tá muito tá muito certo acho que o time vai continuar investindo no Eva Moble acho que vai continuar investindo nele mas tem que ser um dos dois cara eu acho que tipo assim vai depender mais da questão da decisão do Donovan Mitchell cara acho que tem muito o problema do Donovan Mitchell da decisão do Donovan Mitchell é muito rumor cara você tem muito rumor você tem muita certeza você tem por exemplo que nem o Dan Gilbert que é o proprietário do Cleveland Cavaliers tipo se a da minha equipe falando meio que entender que a renovação meio que vai acontecer etc daí você chega lá e o Donovan Mitchell chega na mídia e fala assim ah não é bem assim sabe então meio que uma incógnita ali mas tipo assim acho que vai ser através do desejo do Donovan Mitchell se ele vai querer sair ou não se ele vai querer sair troca ele se investe no Darius Garland se ele quiser ficar renovado etc daí acho que tenta ver o que faz quando o Darius Garland constrói ao redor do Donovan Mitchell e do Evan Mowler acho que o Donovan Mitchell já é uma estrela uma super estrela já bem consolidada então acho que eu prefiro mais investir nisso do que o Darius Garland que tá numa incógnita ali tá oscilando meio um pre-off apagado ano passado esse pre-off também ficou muito bem então eu vejo dessa maneira eu acho que esse deveria ser o caminho cara a gente tem que ver primeiramente qual é o verdadeiro desejo do Donovan Mitchell ah eu quero sair ah eu quero jogar em Nova York Knicks Nets ou quero jogar no Miami Heat beleza troca ali procura o melhor pacote troca investe no Darius Garland Evan Mowler principalmente troca o técnico troca o técnico por favor e segue a vida cara o Ivan Cavalier não era pra estar nesse nível que ele tá hoje cara a gente tinha uma expectativa muito grande tipo Darius Garland All-Star daí vem play-in beleza play-in não deu certo daí beleza daí vem Donovan Mitchell daí vai bem vem play-off etc vem alguns jogos ali contra o Celtics umas vitórias ali na provocação contra o Celtics a gente vai animando ali etc daí chega a série contra o Knicks time totalmente atropelado ali totalmente humilhado ali não venceu nenhum jogo no Madison Square Garden beleza daí chega outra temporada daí se traz Max Struz traz George Nian etc mais hype aí vai indo vai indo daí a temporada chega num pico ali você chega ah tá brigando ali pela primeira posição segunda posição daqui a pouco cai daí vem uma série contra o Magic daí outra vez não consegue se impor cara ataque fluindo absolutamente nada cara time não conseguiu no passado 100 pontos e cara a gente tá nessa incógnita agora que principalmente o Donovan Mitchell essa série contra o Celtics pelo menos estabeleceu um jogo só aquele jogo de honra só pra não ter varrido mas o foco agora é saber qual é a decisão do Donovan Mitchell cara é a partir daí que vai ser a oficina do pro Ivan Cavalese sabendo isso eu concordo claramente com você eu acho que se o Mitchell quiser ficar se ele falar vou renovar renova e troca o Garland porque claramente os dois e eu acho que mesmo o Garland vindo de uma temporada ruim eu acho que ele ainda tem bastante valor ele é jovem tem 23, 24 anos se eu não me engano ainda e tá sob contrato por mais alguns anos a única demitiu o JB Beakerstaff ele fez uma temporada extra do que ele deveria depois do desastre que foi contra os Knicks eu acho que deveria ter sido demitido eu queria saber quem votou nele pra Coach of the Year porque ele apareceu na cédula de alguém que é inacreditável é tipo o cara que votou no Sabonis pra Defensor do Ano não sei se tu viu também se duvidar é a mesma pessoa tem que olhar lá eu lembro eu lembro muito que tinha um jornalista argentino que votava e teve um ano que ele votou pra Seleção da Defesa o Isaiah Thomas do Celtics votou no segundo time tem que cancelar um voto desse cara não tem como devia pegar um desses cancela o voto desse cara não tem como Matheus muito obrigado pela sua participação sigam ele lá no NBA do Povo um dos melhores perfis no Twitter no Instagram é arroba NBA do Povo tudo junto não tem underline não passou uma moto bem na hora que você falou isso isso mas ele falou isso isso então confirmado NBA do Povo Matheus brigadão aí pela sua participação e cara prazer falar sobre basquete com você falar sobre tênis também com você é maior sneakerhead desse país mas brigadão aí até a próxima até brigado então é isso pessoal podcast caros esportes sobre NBA volta na madrugada de domingo pra segunda-feira tem um episódio ainda sobre NFL essa semana que é exclusivo pra apoiadores se torne apoiador link tá na descrição até a próxima tchau